beleza galera aqui é o vício galera há dois anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre o meu provedor de internet aqui tá a desktop internet dois anos atrás na ocasião eu tava fazendo uma reclamação aí que ela tava vendendo planos ilimitados e no entanto ela tava cobrando franquia quando você chegava ao final do mês você alcançava um determinado é franquia de como uma determinada franquia de consumo eles limitavam sua internet a 10 megabits e beleza passaram-se dois anos e esse vídeo aí deu até bastante visualizações de 18 mil visualizações aqui e de lá pra cá algumas pessoas aqui nos comentários vem perguntando aí aí como é que que tá desktop internet aí que você agora o que aconteceu qual foi o desfecho né apesar de ter descrito ali na descrição do vídeo resumo hoje eu vou dar uma atualizada e falar para vocês como é que tá a desktop internet na presente data tá bom eu atualmente eu tô comprando da desktop internet de 300 mega 300 megabits vou até essa aqui pra mostrar pra vocês eu tô com esse plano aqui tá eles vendem o plano de 300 e tem 60 e 600 eu tô com isso aqui ó 300 download 150 de outro outro no entanto quando foi dia 20 desse mês agora a gente tá no dia 24 e eles limitaram minha conexão para 10 megabits rasmin 10 megabits de 300 foi para 10 ou seja continua com o mesmo problema de antes a mesma parte faria depois de dois anos eles continuam com essa prática eu vou mostrar pra vocês agora detalhadamente isso tá o vídeo pode se alongar mas quem tiver interessado em realmente tá na dúvida se deve ou não contratar desktop tirem suas conclusões depois desse vídeo ok bom eu vou entrar aqui eu vou entrar aqui na área de cliente não sou um robô eu vou preencher aqui os meus dados e vou entrar se eu vir aqui ó consulta de franquia e para o consumo vocês vão ver que eu tô limitado e quando eu atingir aqui ó 4 teras eles limitaram minha conexão minha banda foi no ato tá para 10 megabits e eles já faziam isso antigamente tá eles faziam isso antigamente aí era uma encheção de saco porque quando isso acontece que você tem que fazer você tem que se ligar lá e ficar lá escutando musiquinha uma fila lá vários minutos esperando um atendente te atender lá e dizer olha tira o roteador da tomada desliga lá por 10 segundos liga novamente faça o teste aquele procedimento é comum tá e a gente já sabe que o problema não é isso o que acontece aqui que eles estão limitando mesmo e observem que minha conexão ó é free é livre tá eu contratei já um plano um plano sem franquia sem limites porque eu faço muito uso da internet aqui em casa tudo é ligado à a banda larga ninguém mais assiste tv tudo via stream é youtube é criança da youtube 24 horas tá então hoje de quatro teras não é nada gente cara se você tem uma família mais mais grande ou faz muito uso só que não é nada não é nada então geralmente quando você extrapola esse consumo que eles estabelecem lá que não era para ter tá não tá no contrato não é para ter você tá contratando um plano ilimitado eles estão pondo franquia no seu plano só conexão cai para 10 megabits a 10 megabits eu vou mostrar isso aqui agora para vocês tá enfim vou vir aqui ó é no testador deixa eu ver aqui e olha só na hora que eu fizer o teste vai bater 300 mega tá mas olha só eu tô no servidor desktop sigma net ó tá batendo 300 isso gente é uma maneira de maquiar essa prática que estão fazendo eles estão enganando o consumidor estão ferindo com o contrato ou seja a pessoa sente que tá lento a conexão só que e na hora que ela vai testar e na hora que ela vai testar dá que tá 300 e não tá eu vou mostrar para vocês não tá isso aí é tipo um celular um cambalacho lá uma jogada que eles fazem para tentar maquiar essa prática como eu disse isso acontece porque porque se você usar esse servidor desktop sigma net vai acontecer isso sempre vai bater 300 isso aqui ó é o testador deles tá eu vou atualizar aqui pegar aqui de novo atualizar e vou mudar o servidor e vou mudar o servidor vou colocar qualquer outro servidor aqui ó se o maré também é próximo da minha região aí sim vai dar o valor real bom então não testem com um servidor desktop sigma net que aqueles aquele aquele servidor tá que eu tava maquiado tá é pra enganar é pra enganar então vocês estão vendo aí ó aqui de 300 megas eu quero para estar batendo 290 tá gente olha como tá batendo download 10 10 10 10 10 megabits 9 né e upload 1 e isso aqui é uma baita sacanagem com consumidor gente a gente já paga caro na internet eu pago um dia nunca trazei só para vocês terem ideia ontem eu tava lendo uma pesquisa e aí o brasil paga 7 vezes mais em banda larga que os estados unidos e aí a gente paga caro para acontecer isso tô pagando plano ilimitado e eles estão fazendo isso tá vou vir aqui ó bom eu testei no desktop internet serviço deles testador deles ou testar aqui no speed test e aí ó no speed test e aí ó vai bater 300 porque ó tá no desktop sigma net o servidor aqui vai bater 300 e aí tá batendo 300 como eu disse para vocês esse servidor aqui ó é maquiado bom então nunca usem esse servidor para testar é porque você vai estar limitado na hora que você vai for testar você achar que tá normal e não tá e deixa ele terminar de fazer o teste aqui ok ele bateu aí os 300 mas olha quando eu mudar aqui ó de servidor vou escolher aqui ó hortolândia que mais próximo de casa da cidade aqui uma cidade vizinha aí ele vai dar conexão qualquer outro servidor que você seleciona lá ele vai dar o real a conexão real e aí tá vendo o 10 e tal o gente só para esclarecer tá porque eu lembro que no vídeo passado quando eu fiz algumas duas pessoas uns três três dois ou três duas ou três pessoas vieram defender a empresa que nível a gente chegou a gente tá sendo lesado ainda tem bem tem pessoas que vem defender empresa né e falando você tá fazendo teste via wi-fi que que para ele está a internet deles ela é boa então o resto do todo mundo e tem que tá tudo igual eles medem pela régua deles só para esclarecer tá eu eu tenho 45 anos não sou um adolescente e tem o curso técnico de ti e redes pelo senai eu mexo com 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 redes há mais de 20 anos e eu não sou uma pessoa comum então eu tenho embasamento para dizer o que eu tô dizendo e afirmar qual que eu tô formando ok é mas para quem ainda defende eu vou mostrar que eles mesmas admitem que fazem essa prática eu vou mostrar para vocês conversas tá 20 de conversa tudo é então tá aí ó quando você muda qualquer servidor que você pegar aqui vai bater 10 mega eu tô limitado a 10 mega mais um teste agora vamos aqui ó o o brasil banda larga que é o medidor da natel Está aí, 10 MB de download e 1 de upload Então para frisar, minha rede aqui é toda cabeada É uma rede gigabit E eles estão fazendo essa patifaria aí Imagina a situação, imagina a quantidade de pessoas leigas Que não tem esses conhecimentos técnicos, que eu tenho Que são lesadas, sem ao menos saber Saberem que estão sendo lesadas Então a gente tem que fazer barulho, a gente tem que reclamar Infelizmente aqui, a Dextop no meu bairro era a única Que fornecia serviço de banda larga via fibra Fibra mesmo, de ponta a ponta que vem até a sua casa Mas está chegando uma nova Uma nova fornecedora de banda larga aqui no bairro E eu vou migrar Vou migrar assim que ela estiver disponível aqui no meu bairro Vai ser breve, já está chegando Já estão até entrando em contato para vender planos Porque eu não vou ficar pagando 300 MB, 600 MB Num plano que eles dizem ser ilimitado E no final do mês eles te limitam Então não adianta Se você aí é gamer Ou faz bastante uso de vídeos 4K Edição para ter que upar, ter que baixar É bobeira se assinar 300 MB 600 MB O que adianta você ter um pletor dessa velocidade Se você não consegue usar ela Porque no final do mês eles vão te capar Se você atingir a franquia de dados lá Que eles estipulam Que eles estipulam lá Você vai ser limitado Então está aí Mais um último teste aqui Vamos baixar aqui O Ubuntu Aqui do servidor Na própria Ubuntu Salvar aqui na área de desktop Um arquivo de 3,5 GB Vai levar uma hora para baixar Porque eu estou baixando aqui A 1 Mbps A 10 Mbps 10 Mbps é a 1 Mbps Por segundo Deixa eu até tirar esse limite aqui Para não dizer Está vendo Estou limitado Isso me irritou bastante Porque hoje é 24 Mas dia 23 Teve o amistoso da seleção brasileira Contra a Gana Eu fui assistir Eu assisti pela Globo Aqui por ver Travava toda hora Foi impossível assistir o jogo E o que acontece Quando eles te limitam Vou parar aqui e cancelar Vocês já viram Já deu para vocês terem noção Quando eles te limitam O que acontece Deixa eu ver aqui A área de cliente está aqui Quando eles te limitam Eu fui limitado dia 20 Quando alcançou aqui 4 Tera Eles me limitaram Quando eles te limitam A sua conexão Só volta A velocidade normal Quando virar o mês Quando chegar dia 1 Aqui Ou então Se você ligar lá Reclamando Só que é um transtorno Você ter que ligar lá Toda vez que isso acontece Como eu disse Você fica em fila Ouvindo musiquinha Fica vários minutos Lá Às vezes A ligação cai Para brigar Para uma coisa Que não era nem Para estar acontecendo Isso é muita sacanagem Com o consumidor Com a gente Com o consumidor Uma internet Que é franquia Livre É um plano ilimitado Contratei E eles estão fazendo isso Bom Então Eu vou mostrar aqui Para vocês Isso aqui Dois anos atrás Quando eles estavam Com essa prática De limitar a minha conexão Eu já estava injuriado De saco cheio De ter todo mês Ter que ligar lá Pedir para eles Reestabelecer a velocidade De minha conexão Que é um direito meu Eu pago por isso Eu entrei em contato Com eles Aqui e tal Olha o que eles me disseram O próprio O próprio técnico Admitiu O próprio técnico Admitiu Só que Quando eu entrei em contato Com eles Pelo Telegram Eu borrei aqui O nome Do Do rapaz Até para proteger ele Porque ele me forneceu Essa informação E para ele não ser Sei lá Punido Para a empresa Por ter liberado Essa informação Aqui Isso aqui é de dois anos Atrás Eu gostaria de saber Por qual motivo Minha conexão De 200 MB Na época Eu estava com 200 Hoje eu estou com 300 Está limitado A apenas 10 barra 1 Sempre que meu tráfico De dados Fica em vermelho Que é isso aqui Ela é ilimitada Quando eu atinjo A cota A franquia É ilimitada O problema é que Todo mês Isso acontece Mostrei aqui Mostrei a print Para eles Isso aqui é meu painel Isso aqui é um painel Gente Aquela parte lá É o painel Que você Se você que é cliente Você tem acesso A esse painel Que você consegue ver Todas as informações Da sua conta Tá E eu mostrei Para eles aqui Que estava limitado Tal Aí aqui Ele falou Estou liberando A internet do senhor Só um momento Tudo bem Aí eu falei Aqui Fulano Que era o rapaz O técnico deles lá Sei que não é culpa sua Você é apenas Um funcionário Da empresa Mas por que Todo mês Isso está acontecendo Aí ele explicou Aqui Isso ocorre Por muitas vezes É colocado Uma quantia De megas Supostamente Alta para o cliente Utilizar durante o mês Pois se deixar Sem um valor Estipulado Gera um consumo De dados E problemas Com a conexão Aí eu respondi aqui Mas pagamos O plano ilimitado Justamente porque Fazemos uso dele Ou seja Eles não podem Fazer isso Eles não podem Fazer isso É um plano ilimitado Eles vendem como ilimitado Então quando chega Ao final do mês Eles não podem Colocar a cota Para você Aí aqui Feito a adesão Da franquia Poder reiniciar Aí uma das maneiras Para evitar Que isso ocorra Vamos deixar Uma franquia maior Para o senhor Só que quando ele Falou isso aqui Ele colocou lá Mais alguns gigas De download Deu uma semana Voltou de novo Alimitado A 10 megas Aí eu fiquei De saco cheio Eu fui Procurar meus direitos Eu já tinha feito Reclamação No reclame aqui No reclame aqui Não adianta nada Ele te responde lá Aquelas Respostas padrões Que não adianta nada Aí eu fui Na Anatel Não saí da Anatel E fiz Isso aqui 17 de 3 de 2021 Concluída Fiz a reclamação Lá No dia seguinte Eles me ligaram Aqui Tentando fazer O controle de dano Que ele é assim Depois eles falam Que era um problema técnico Sempre assim Todo mês eles falam Que era um problema técnico Você ligava lá reclamando Que era um problema técnico E vocês viram lá Na conversa Que não é um problema técnico É proposital Tá É proposital E aqui e tal Beleza Quando é ontem Dia 21 Isso foi um ano atrás Depois de um ano Ficou um ano Não tive mais Depois que eu acionei a Anatel Não tive mais dor de cabeça Ficou tranquilo Eles pararam Com essa patifaria De De Colocar lá Limite na minha banda Num plano que é ilimitado Volta e repita É bom repetir sempre isso aí Ilimitado Gente Eu contratei um plano ilimitado Aí beleza Quando é ontem Voltou Com essa patifaria de novo Fiz a reclamação Lá com a atendente Peguei o número de protocolo Só pra Fazer Reclamação Fiz essa reclamação hoje Tá Dia 23 Passou da meia noite Mas fiz dia 23 E aqui vocês vão ver Aqui ó Solicito a não aplicação De franquia De consumo de dados Em meu plano contratado Escrevi errado aqui Em meu plano contratado Coloquei eu Mas é em meu plano contratado Sempre que alcanço Uma quantia de consumo De dados Eles limitam Minha internet A 10 Megabits Sendo que eu Contratei um plano Ilimitado De 300 Livre de franquia Quando isso ocorre A velocidade contratada Só volta ao normal Se eu entrar em contato Com o serviço De atendimento Ou se eu esperar Virar o mês Resumindo Eles não estão Cumprindo com o contrato Isso não está no contrato Eles não podem aplicar A franquia Então eu fiz uma nova reclamação Aqui No No site da Anatel Então eu estou fazendo Esse vídeo Para compartilhar Minha experiência Desse tempo inteiro Com a Dextop Internet Resumindo Continua A mesma porcaria Gente Continua a mesma porcaria Então pensem Duas vezes Se vocês vão se iludir Aqui ó Pelas velocidades Aqui ó De nada adianta Você ter isso aqui E você não conseguir usar Tá Porque eles estão Fazendo isso aí Assim Outra prova Que é outra prova Como eles sabem Eles admitem Como vocês viram lá Na conversa do WhatsApp Que eles admitem Que Eles fazem Essa prática Sendo que não pode Né Tirei outra print Aqui ó Isso aqui foi Quando eu fiz Minha videoaula Lá dois anos atrás Reclamando Veio Essa pessoa aqui Essa tal Xanaína Xanaína Bassos Que eu não sei quem é Mas creio eu Que é alguém De lá de dentro Fala não sei quem é Porque ela não Não se identificou Olha o que ela diz aí Pra quem quiser ler Pause aí Tá Eu não vou ler de novo Pause aí E leia Vocês vão vendo Que eles estão admitindo Que eles fazem isso Abaça a conversa lá Do rapaz Técnico deles lá Pelo WhatsApp E vem Também Não podem Eles não podem Fazer isso Não tá Não tá no contrato Eles não tão cumprindo O contrato Então Vem acontecendo isso Não Continuam limitando A minha internet E nesse período Tá gente Nesse período todo Eu tive muita dor de cabeça Com quedas de conexões Também Tá Com quedas de conexões É Vou mostrar aqui Pra vocês Isso aqui Foi uma print Que eu tirei Isso aqui É aquela sessão Da área de cliente Você pode verificar Isso aqui Você verifica Quantas vezes A conexão caiu Durante o mês Você consegue ver isso Nesse painel Aqui Aqui você vê Sua franquia de dados Aqui o pagamento Você pode tirar o boleto Consulta e ligações Efeituadas Gerações Gera conexões De Wi-Fi Vamos ver se é aqui Outra coisa Você não consegue Você não consegue Entrar dentro Da configuração Do seu roteador A única coisa Que você consegue Fazer é mudar a senha Você não consegue Mudar o nome da rede Você não consegue Mudar o nome do canal Você não consegue Do canal de frequência Você não consegue Liberar uma porta Se você quer liberar Uma porta Para o seu videogame Liberar uma porta Para a câmera IP Qualquer coisa A rede particular Sua Mas você não consegue Entrar Porque se você Digita o IP Aqui Quer ver O IP do roteador Dele 192 Esse aqui Está vendo 9268 É bloqueado Saibam Que é bloqueado Então se você Pega Se você tem Comprou aquele roteador Parrudo Com mais memória Com mais processamento Você não vai conseguir Usar ele O máximo Que você vai Conseguir fazer Com ele É plugar ele No roteador Da desktop E seu roteador Que é parrudo Não vai fazer O gerenciamento Da rede Não vai fazer O gerenciamento De distribuição De IP Porque ele vai Ficar ali Como um ponto De acesso Um switch Você não vai conseguir Colocar ele Em modo bridge Em modo ponte Tá Aí se você Reclamar lá Querendo Desativar Ativar O modo bridge Do roteador Deles Para o roteador Deles Ficarem somente Como moldem E o seu Equipamento Ficar como Responsável Por rotear A rede Da sua casa Eles vão querer Cobrar um plano Empresarial Para você Que custa Uma fortuna Então Fiquem atentos A isso também Fiquem atentos A isso aí Também Você não consegue Entrar nas configurações Do roteador E configurar Ele da forma Configura a sua rede De um jeito Que você Bem entender Não é possível Fazer isso Infelizmente Eu soube disso Depois que eu Contratei O serviço Franquia adicional Isso aqui É o que Por que franquia adicional Porque antes Agora eles não tem Mais um site Mas antes Eles tinham um plano Com franquia Eles vendiam um plano Com franquia E o plano sem franquia Tá aqui Então você consegue Ver Quando A conexão Caiu E quanto tempo Ela ficou Online Tá Então vamos lá Eu vou mostrar Para vocês Aqui Estava tendo Estava tendo Dor de cabeça Fiquei uns dois meses Assim Olha aqui Se vocês pegarem Aqui Do dia 1 do 9 Em 2021 A conexão Caiu quatro vezes Tá Aqui ela ficou Nove horas E 32 minutos Ligada Aqui ficou Três horas Aqui ficou Três horas Online E depois ficou Nesse dia Aqui Do dia Nove do seis Foro sete vezes Sete do nove Foro três vezes Tá aí Aqui de novo Dia doze do nove Foro sete vezes Conexão Conexão caia Uma vez Atrás da outra Tá Hoje Normalizou Pelo menos isso As quedas Conexões Normalizavam Mas Eles Continuam Com essa Prática De limitar A sua banda Larga E eu tô Infelizmente Tô com Tô com Apenas Dez Megas Vou nisso Aqui Fiz uma reclamação Lá também Esperar eles Resolverem Mas Assim Assim Que chegar Essa nova Provedora Não vou citar nome Porque o intuito Aqui não é fazer propaganda Não tô ganhando De ninguém Então Não vou citar nome Mas Fiquem atentos Com a desktop Se você tá pensando Em assinar A desktop Saiba O que ela pratica E como funciona O serviço dela Você não tem acesso Ao modem As portas Também do modem São travadas Eles aplicam Franquia Mesmo Num plano Que não tem Franquia Fazem isso As escondidas E Assim E uma coisa Importante Uma coisa Muito importante A multa Deles É referente As mensalidades Que faltam Por exemplo Você assinou Você assinou A desktop E você tem lá A multa De romper o contrato É durante um ano Por exemplo Você assinou Você já tá No terceiro mês De uso Aí por algum motivo Você quer cancelar No terceiro mês Você vai ter que pagar A multa São O valor De todas As parcelas Dos meses Que restam Por exemplo A vivo O valor Da quebra Do contrato É 200 reais A Claro É a antiga net É 300 A desktop São todas As parcelas Dos meses Restantes É por isso Quando você liga lá Tem alguma promoção Né Você liga Se você ligar lá Fala assim Olha eu quero Faz um promoção Então faz uma promoção Aí pra mim Eu tô pagando 100 reais Pra eu pagar Por 80 reais Eles vão fazer Eles não vão nem brigar Eles vão fazer Essa promoção Pra você Ok Só que no entanto Eles vão te colocar Num novo contrato Por exemplo Se você já tem Se você já é cliente Deles lá Há 4 anos Eu já sou cliente Deles há 4 anos 4 anos Quase 4 anos Já vai pra quase 4 anos Aí você Viu uma promoção Você quer que eles façam Essa nova promoção Eles vão te colocar Num novo contrato Então você vai ficar preso Neles Por mais um ano E se você rompeu Esse contrato Mesmo você já Você já sendo É É Cliente deles há 4 anos Como você fez Um novo contrato Você fez um novo Eles te colocam Num novo contrato Pra essa promoção Se você romper Esse contrato Durante esse último ano Você paga Toda A multa É todas as mensalidades Que restam É bem pesado Tá Aqui o que eu tô passando É só minha experiência De consumidor Só uma pessoa normal Como você Que tá aí Me ouvindo Me assistindo Pra vocês não passarem Por O que eu passei E o que eu tô passando Tá Assim que eu tiver A primeira oportunidade Que eu tiver Eu vou Pular fora da desktop Como eu disse Não adianta Não adianta Você ter um plano aqui De 300 MB 600 MB Sendo que no final do mês Eles vão Te capar Sem ter esse direito Que é contra a lei É contra a lei Não tá no contrato Eles não podem fazer isso Eles estão vendendo Um plano limitado Então eles não podem Por franquia Um plano ilimitado Que fique bem claro Novamente Beleza galera Então tá aí O feedback aí Os esclarecimentos Pra quem ainda Me perguntavam Lá no primeiro vídeo Como é que tá A desktop hoje Como é que tá A minha situação Bem dizer Tá na mesma Tá Tá na mesma Não recomendo É uma provedora aí Que eu não recomendo Né Se você tiver a oportunidade De migrar Pra uma provedora grande Vá nessa Também é uma provedora grande Você não vai ter Essa dor de cabeça aí A mesquinharia Do pessoal ficar Limitando sua internet Beleza? É isso aí pessoal Um abraço E até mais